Chegou a hora de falar de previsão do tempo, ou seja, da chuva que não tem dado trégua. E nessa madrugada foi um temporal aqui em Três Lagos, desde as 1h30min, trovões, vento forte, rapaz, foi aquele temporal aqui em Três Lagos. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, graças a Deus, nenhuma pessoa aí teve a casa alagada, não tivemos aí vítimas, apenas algumas árvores que caíram, mas também não trouxeram prejuízo, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha, abrir a janela do TVC agora, dar uma olhadinha no tempo lá fora, céu carregado, tempo fechado. Tem previsão de mais chovento, inclusive, neste 1º de março, nesta quarta-feira, aqui em Três Lagos, imagens do nosso repórter cinematográfico, mostra aí. É, meu amigo, não teve jeito não, hein? Fevereiro foi um mês chuvoso e março chega com tudo. São, como já dizia a música, são as águas de março. Pois bem, tá aí as imagens externas do céu, neste momento, em Três Lagos, céu carregado, tempo fechado. Ó, vamos saber, então, como fica a previsão do tempo aqui em Três Lagos, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso, sul do sul. Eu começo por Três Lagos, pra amanhã, tá? Quinta-feira, olha o desenho aqui da nuvem e o solzinho. Ou seja, mais um dia de céu parcialmente nublado, a mínima prevista é de 24 graus, com a máxima de 33 graus. Em Brasilândia, o cenário não muda. Tá ali, ó, céu parcialmente nublado, a mínima também de 24 graus, com a máxima de 31 graus. Em água clara, também não muda. Mínimas de 23, máxima de 33 graus. Vamos virar a página, virando a página aqui, vamos até a parecida do tabuado. Por lá, nuvem com raio, já sabe, é chuva. Mínimas de 24, máxima de 33. Paranaíba, apenas o tempo nublado. A mínima será de 23, com a máxima de 32. E fechando aqui, inocência, céu parcialmente nublado, a mínima prevista para esta quinta-feira de 23 graus e a máxima de 33 graus. Então tá aí, então, a previsão do tempo para a quinta-feira em Três Lagos e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá.